Boa tarde, gente. Estamos aqui novamente, né? Fazer nosso projeto de hoje. Nosso projeto de hoje, vamos começar com o CD. Mas nós vamos fazer o menino, viu? Gente, é porque assim, as meninas pedem muito que faça menino, porque a gente só faz mais boneca, boneca, fêmea. E as meninas pedem que faça menino. Aí eu vou fazer o meninozinho hoje. Só que eu vou usar como base do CD. Não tem, não tem medida, não tem molde nesse daqui. Mas eu vou fazer todas as medidas para vocês. É só vocês prestar atenção, viu? Que daqui faz, pela medida a gente faz vinte e sete, ó. Vinte e três por vinte e três. Só você cortar, ó, vinte e três com vinte e três quadrada. Aí você dobra e arredonda. Pronto. Não precisa. Aí aqui, ó, gente. Aqui vocês fazem o aqui a gente vai fazer, né, o fuxico. Aqui é tipo um fuxico, viu? Gente, né, que vocês estão, estão bem. Eu tô sentindo falta de uma amiga. O nome, o nome que tá é assim, se eu não estiver enganada, é SC artesanatos. Ela faz tapete. Eu me inscrevi no canal dela, mas eu não tô encontrando. Se você ver meu vídeo, dá um toque aí, viu? que eu não vi. Mas você aí também não tô encontrando o seu canal. Pois é, gente. Tá tudo bem, né, com vocês? Comigo tá tudo bem, graças a Deus. Acontece algumas coisinhas com a gente no dia a dia, né? Eu andei me queimando aqui. Foi muito grande. Agora, graças a Deus, já tá sarando. Mas é assim mesmo. Então, gente, eu vou franzir aqui e eu vou voltar já pra vocês verem. Olha aqui, minhas princesas, ó, com a medidazinha certa, ó. Só com a medida certa, sem precisar de molde, ó. Dá certinho, ó, tá vendo? Aí, aqui, aqui eu tô fazendo a base, porque o meninozinho é sentado, viu? Aí, eu tô fazendo a basezinha pra mim sentar ele em cima. Eu não gosto que fique sem a base, né? Pra mim, fica mais ruim. Então, aqui, ó, tô terminando, né? Essa aqui é a basezinha. Cortei, botei pra cá. Aqui, gente, ó, eu peguei, aqui é o corpo. O corpo dele, viu? Aqui eu peguei, ó, cortei 23 centímetros de altura. 23 de cada lado, né? 23 aqui, 23 de aqui. Aí, embaixo, ó, com a costura. E aqui, de largura, aqui embaixo, ó, de uma ponta a outra, tem 20, porque tem as costuras, viu? Mas como é malho, vocês podem colocar até 19. Se for em malho, foi em tecido, pode colocar 20. Aqui em cima, na partezinha de cima, ó, tá com 21. Mas como tem a costura, 23. Viu? Tô botando 2 centímetros pra costura. Então, gente, aqui é o corpo do nosso menino. Meu Deus, foi que caiu aqui. Aqui, gente, eu vou fechar, viu? E volto já. Aqui, minhas princesas, ó, franzi, viu? Eu franzi dobradinho pra dentro, né? Pra ficar bem bonitinho o acabamento. Eu franzi aqui, ó. E aqui eu tô fazendo o acabamentozinho, viu? Aqui eu peguei uma bola de isopor 75. Ela é 75, ó, ela. E eu cobri, ó, eu costurei por dentro, né? Cortei um redondo. Eu vou marcar aqui, mas pela bola de isopor com a 75, dá pra vocês marcar, ó. 11, 12 de cada lado, ó. De altura, a mesma coisa, porque ela é redonda, viu? Só que aí eu fechei aqui, gente, aqui embaixo, ó. Fechei aqui. Aqui vai ser, ó, né? Que eu vou pregar aqui, ó. Aqui vai ser o pescocinho do nosso menino. Aqui eu vou pregar com linha, depois eu passo cola, que é pra ficar bem pregadinho, viu? Eu vou começar aqui pra vocês verem. Gente, olhando assim, a gente pensa, meu Deus, como é que esse menino vai ficar, né? Olha, eu... Ah, eu coloquei dentro 250 gramas de terra. De terra, de areia, né? Que vocês chamam de areia, terra, sei lá. Porque isso aqui, ele é um... Uma decoração de quarto, de bebê. Bebezinho, quando vai nascer, né? A gente não faz decoração de quarto. Não sei se você quer da decoração de quarto. Aí, aqui você pega, coloca, costura com costura, né? Aí, aqui você vai fazer, ó. Vou fazer por dentro, pro nó não sair fora. Aí, aqui você já vai começando, ó. Vai pegando nele, né? Aí, depois que ele estiver bem pregadinho, ó, você prega aqui e prega aqui, né? Ó, prega aqui no corpo e prega na cabeça, ó. Não se preocupe, porque tá... Porque depois de feitinho, ele fica bem bonitinho, viu? E a cabecinha já tá pregada com linha, né? Aí, eu vou colocar cola, que é pra ficar mais segurinha. E também, até pra esconder mais um pouco, né? Aí, aqui, gente, ó. Aqui são as mãos. A mãe é engraçada, né? Aqui as mãos, ó. As mãos são bem grandes. Os bracinhos deles são assim, meio fininho. E aqui são os pezinhos, ó. Aí, eu vou mostrar aqui as medidas pra vocês do corte, né? Eu não quero mais fazer vídeo longo. O corte aqui foi 10, ó, de altura. São dois lados. São dois lados. Aqui embaixo, de 9. E aí, aqui em cima, ó. 6. Você corta aqui 9. Primeiro, você corta o maior. Aí, você vai diminuindo aqui e chega no 6, ó. Aqui é porque eu já fechei e ficou mais fininho. O pé. O braço, ele é grande, ó. Porque ele fica até o chão. Então, o braço aqui, você coloca com 19, né? Porque vai costurar também e vai fazer os dedos. Esses dedos, eu já ensinei a vocês. Tem nos vídeos. Pode procurar nos vídeos do meu canal, que eu já ensinei os dedos. Mesma medida, viu? Esse aqui. Medida de um à medida do outro. 19. Aqui até o dedão, 10. Aqui até o dedão, 10. Então, agora a gente vai colar, né? As coisas aqui, pregar o que for. Pra ser prego. Ele fica assim, gente, nu. O bebê. É um bebê. Isso aqui é um bebezinho, viu? Agora, gente, nós vamos pregar no CD, ó. Vou pregar aqui no CD. Que é pra ficar mais... Melhor, né? Assim. A base. Fica melhor. Olha, vem o meio, ó. Né? Porque isso aqui, com certeza, você vai colocar numa prateleira, né? Aqui, pra quarto de bebê, né? Mas vai colocar numa prateleira. Aqui, gente, os peizinhos. Eu vou pregar logo, enquanto eles não ficam... Os peizinhos é aquele mesmo formato. Olha aqueles peizinhos que a gente faz, né? Aquele mesmo formatinho. Eu vou pregar logo ele aqui. Antes da cola sexy, né? Era pra mim ter pregado antes. Mas vai dar certo. Ele é pregado aqui, do lado, ó. Ele aqui é pregado aqui, ó, gente. De lado, ó. Gente, toda vez que você for pregar pros pés, ó. Vocês preguem assim, com esse lado. Pra assim, peraí, deixa eu mostrar aqui a vocês, ó. Com o lado que tá mais feio pra cá. Que é pra quando vocês vieram assim, ó. Aí ele ficava com o ladinho bonito. Viu? Deixa eu arrumar um pouquinho, que eu tô achando que ele ficou muito lá dentro. Aqui, gente. Enquanto os peizinhos dele... Enquanto os peizinhos vão colando, né? Aí eu vou fazer os cabelinhos. Esse cabelinho aqui, ó. Eu me enrolei aqui em três dedos. É... Doze vezes. Aí peguei, ó. Aqui, né? E... Pintiei. Pintiei todinho, ó. Pintiei. Aí eu vou pregar aqui, ó. No meio da cabeça. Tudo que a gente vai fazer tem que apertar, né? Com cola, porque senão... Ó, gente. Aqui já é, ó. Tô precisando que ele tá um pouquinho tortinho pra cá. Deixa eu ver se ele fica mais um pouquinho de cola e ele se arruma. Gente, ele é bem facinho de fazer, ó. Aí agora a gente pega os peizinhos aqui, né? Dá um pontinho. Se quiser pegar só com cola, também pega. Mas eu gosto de dar um pontinho. Porque eu acho que ele vai ficar com mais segurança. Os peizinhos, ó. Pode pregar bem pro lado de cá mesmo. Quanto mais pra cá, melhor. Eu vou tirar porque ele é pra ser pregado mais pra cá. Assim, ó. Isso aqui, gente. Eu falei, né? Que é de quartinho de bebê. Você usa o que você quiser, né? A gente pode fazer também a menina. Mesmo jeito. Gente, olha. Não se esqueçam, né? De se inscreverem no meu canal. Todo dia eu recebo mensagem, né? De colega aqui. Dizem assim. Ah, eu gostei de eu perder o sono. Achei seu canal. Aí me inscrevi. Aí, olha que legal. Obrigada. Né? Aí, então, é assim, gente. Vocês. Vocês vão passando, vão vendo. Se inscrevam, né? Não custa nada a gente escrever. Se inscrever. E quando vocês se inscreverem, aí vocês ativam o sininho. Que é pra quando o YouTube, né? Vocês sabem já. Quando o YouTube mandar, né? Quando o YouTube mandar alguma... Assim, quando eu postar um vídeo, aí o YouTube já manda pra vocês. Mas se não ativar o sininho, vocês... Vai, fica difícil pra vocês encontrarem. Olha, gente. Olha, como já tá ficando fofinho, né? Parece o ET. Mas já tá ficando tão fofinho, olha. Gente, aí vai ficar lindo. Vocês vão ver. Agora eu vou pregar os bracinhos. Os bracinhos dele. Os bracinhos não. Os bração, né? Gente, essa mão aqui... O braço tá na largura certa. Mas a mão era pra eu ter feito ela mais grossa. Assim, maior, sabe? Mas depois que eu tinha cortado... Aí eu não quis mais perder... Não quis perder a linha. Aliás, não quis perder o tecido que eu já tinha cortado. Aqui, gente, eu vou franzir, ó. Aí todos que eu vou franzir, né? Aí eu dobro assim pra dentro. Porque vai pregar, né? Pra não ficar mal acabado. Viu? Aqui eu vou passar o franzidinho. Eu não gosto de serviço mal acabado. Às vezes um serviço fica mal acabado até por conta de um tecido, uma coisa que a gente... Uma cola, uma coisa... Mas eu não gosto, sabe? Eu gosto de um serviço fica... Legal. Pois é, gente. Muito obrigada, viu? Muito obrigada. Porque eu acredito que hoje eu já chego nos 38 mil inscritos. E em nome de Jesus eu vou chegar nos 100, 200, 300, 400. Um milhão. Né? Deus vai abençoar. Deus tem prometido, né? Quando Deus fala, Deus tenta. Aqui não é pra ficar muito fininha. Aqui é pra ficar quase normal. Essa mãozinha aqui, ó. Você vai pregar bem aqui, ó. Que é pra ela ficar... Ela vai ficar aqui, ó. Deixa eu ver a altura. É. Ela tem que ficar aqui, ó. Cortadinha no CD, viu? Então, você vai pregar ela aqui, ó. Só que eu vou pregar... A gente prega aqui, ó. Viu? Nesse canto, ó. Eu vou pregar ela com cola pra ela não ficar com as linhas de fora, viu? Aqui, gente, eu já preguei uma mão. Aí, aqui, eu vou pregar a outra, ó. Uma vai ficar assim, ó. Por baixo da outra. Engraçado, né? Então, aqui, eu vou fazer do mesmo jeito que eu mostrei pra vocês, viu? Mesmo jeito. Franzi aqui, ó. Aí, quando eu for pregar agora, eu mostro. Aqui, meus amores. Eu já terminei... Ah. Eu fechei, né? O bracinho, ó. Fechei aqui. Aí, vou pregar aqui também, ó. É na altura mesmo do ombro que a gente pega. Esse meninozinho, ele vai ficar nu. É um menino rio. Vai ficar totalmente nu, não, gente. Tudo que você é colar, se não apertar, não segura. Essa mão vai ficar assim, ó. As mãozinhas ficam assim, ó. Não precisa andar a outra, ó. Passar mais um colinho aqui, que eu esqueci de passar aqui dentro. Gente, esse trabalho é bem simplesinho. Mas ele é tão lindinho, eu acho. Ele é bem acabado. Ele é todo bonitinho, eu acho. Depois que ele tiver já todo... Prontinho. Aí, agora, gente, que a gente já fez as mãozinhas, tudinho, né? Aí, só falta fazer os olhinhos. Aí, eu fiz uma blusinha, ó. Eu cortei uma blusinha de malha verde. Com as medidas de, ó. Vou medir aqui pra vocês. As medidas de largura de... Dezenove. Só que são dois lados de dezenove. Eu deixei a abertura pra trás, porque eu vou vestir. Depois, eu passo uma colinha pra fechar. Aí, aqui, ó. Cortei o pescocinho. Cavinha das mangas, né? Cortei o pescocinho, ó. É uma blusinha, ó. Vocês estão vendo? Vai ficar de blusinha, ó. Só de blusinha mesmo. O resto fica em boa. Viu, gente? Gente. Eu resolvi cortar outra blusa, porque eu achei que ela ficou muito grande, viu? Aí, eu vou passar as medidas dessa aqui pra vocês agora. Ó. Daqui pra cá. Deixa eu pegar aqui uma coisa. Deixa eu botar mais pra cá, pra vocês verem. Mais pra cá. Essas fitas médicas são chatinhas, viu? Aí, daqui pra cá, gente, ó. Dezenove. E a largura, dezessete. Duas bandas, viu? Duas bandas de dezessete. Essa fita aqui, senão, temem perdendo ela. Duas bandas de dezessete. Pra... Pra... Pra agilizar aqui, Eu vou fechar com cola. Que é pra não ir pra máquina. Mas, pode ir pra máquina, viu? É porque aqui, eu fechando com cola, vou agilizar, né? Vai ser mais rápido um pouco. Porque aquela que eu cortei, ela ficou muito grande quando eu vesti. Tá aqui. Vou deixar pra outro trabalho. Aqui, gente, ó. Vou fechar com cola. A camisetinha, né? Mas, vocês podem fechar na máquina, viu? Se fosse mais... Se não tivesse há muito tempo, eu ia fechar na máquina. Gente, aqui no pescocinho, ó. Eu vou passar um franzidinho, ó. Eu não sei se precisa dobrar, mas vou dobrar. Aí, eu vou passar aqui um franzidinho, com linha verde, viu? Só mesmo pra... Mas, nem tem muita necessidade, não. Mas, é porque é assim. No pescocinho, ficou um pouquinho folgado. E, como eu não... Como ele é mais largo pra baixo, né? Aí, eu tenho que fazer um franzidinho aqui. Ó. Vocês estão vendo, né? Aqui, gente, ó. Eu já vesti a blusinha, uma camiseta. Só que eu soltei os pés, viu? Porque eu lembrei que os pés são pregados assim, ó. Por cima. Porque, senão, a camiseta ia cobrir, né? Ia cobrir os pés. A gente não ia ficar vendo os pés, viu? Aí, eu soltei os pezinhos. Aí, eu vou colar agora, tá bom? Ó. Ó, já vestidinho com a camisetinha, né? Aí, agora, eu vou pregar os pés, né? Que eu falei pra vocês que eu tinha pregado antes, né? Aí, eu vou pegar novamente, né? Aqui, ó. O pezinho por cima, ó. E o outro também, assim, ó. Porque ele tem que ficar vendo os pés. Pra não ficar igual a bailarina, né? Porque eu fiz naquele dia, ficou errado. Eu tive que fazer de novo. Então, gente, aqui, eu vou fazer novamente, ó. Vou dar o pontinho aqui. Aqui, ó. Eu tô fazendo pro meu lado. Mas, aqui, eu faço é dar um nó. Eu acho melhor dar um nozinho. Porque... Dá ponto. Porque aí, eu dou aqui um nó e passo uma folinha. Ai, que bem bonitinho. Ó, o pezinho, viu, gente? Ó. O pezinho tem que ficar por cima da camiseta. Só que eu não tinha... Eu não tinha vigiado nessa parte aí. Quando eu fui vestir a camiseta, Eu falei, ó, meu Deus. Cobriu os pés. Porque não é pra cobrir os pés, né? Mas, ele fica bem bonitinho, gente. Ele já tá ficando. Tá ficando bem fofinho. É porque ainda falta fazer o rostinho. Ó. Pronto, gente, ó. Preguei os pés, ó. As mãozinhas vão ficar aqui, uma pra cima da outra. Viu? Aí, agora, a gente vai fazer o rosto, né? Aqui, eu já fiz os olhinhos, ó. Com canetinha. Fiz os olhinhos. Né? E agora, eu vou fazer o nariz e a boquinha, viu? Aí, a gente vai terminar. Gente, o narizinho, ó. Cortei um redondinho. Viu? Aí, aqui, eu vou fazer um fuchiquinho. E vou encher com enchimento, né? Com esses... Esses enchimentos aqui, ó. Você já sabe esse que enche boneca, né? Ó. Vou até deixar aqui já pra encher o nariz. Aqui, gente, eu já coloquei o nariz e já fiz a boca, ó. A boca é assim mesmo, viu, gente? Torta. Pro lado. Aqui, ó. Coloquei, já fiz a boquinha. Tá faltando só algumas coisinhas e eu volto já. Gente, aqui, eu coloquei uma orelhinha. E aqui, eu vou fazer a outra, viu? Pra vocês verem, ó. Eu cortei esse redondinho, mas ele ainda tá grande. Eu vou tirar mais um pouquinho. Pra ficar as orelhinhas no tamanho da outra, ó. Aí, vocês tão vendo, né? Do jeito que tá aqui, ó. O redondinho, né? Mostra ali pra mim. Mostra ali. Aí, do jeito que ele tá aqui, redondinho, né? Eu dobro ele aqui. Aí, dobro aqui, ó. Aí, eu passo o franzidinho. Aí, depois, abro assim, ó. A orelha. Aí, prego. Viu? Eu vou passar aqui o franzidinho. Eu volto pra pregar pra vocês verem. Aqui, ó. Eu franzi. Como é pequenininho, né? Tudo é... Mas, aqui, ó. Tá franzidinho. Né? Eu vou puxar ele só um pouco. Aí, aqui, ó. Gente, eu abro aqui. Pra poder a orelhinha ficar aberta, ó. Tá vendo? Aí, aqui, né? Eu vou dar o pontinho. Aí, eu corto. O que sobra. Aqui, tudo é... Tem que fazer tudo, assim. Tudo pequenininho, né? Aí, ele é mais difícil um pouco. Eu gosto mais de fazer trabalho grande, né? Mas, assim, minha mãe tem que fazer tudo. Né? Mas, eu amo fazer meus trabalhos. Aí, eu vou cortar aqui. Aqui, ó. Sobrou um pouco. Aí, aqui, eu abro, ó. A orelhinha, né? E vou colar aqui, ó, gente. Do outro lado. Só que eu tenho que colar pra mim ver. Que é pra ela não ficar torta. Senão, ela vai ficar com a orelha alta ou tá baixo. Viu? Vou colar aqui pra mim ver. Vou colar aqui pro meu lado. Depois, eu mostro pra vocês o orelhudo. Eu vou passar mais. É porque esse meu bico de cola, sabe? Ele sai muita cola. Aí, eu não gosto de tá muito sujado. Aí, esse aqui eu vou dar uma chegadinha pra cá, ó. Meu Deus. Jesus, misericórdia. Que tá soltando aqui atrás. Aqui, gente, ó. Já fiz o rostinho. Já coloquei as orelhinhas, né? Aí, aqui, ó. Vou fazer só um espinguinho. Espinguinho aqui, ó. É. Fiquei no rosto. E o que tá faltando agora? Ah. Vou colocar o bico. Gente, ó. Aqui, eu peguei o rabo de rato, ó. Não medi. Só botei aqui, ó. No pescocinho aqui, ó. Eu acho que dá certo. Aí, aqui, gente. Eu vou colocar a chupetinha, ó. Viu? Eu vou colocar a chupetinha aqui. Só que eu vou colocar assim, ó. Colocar a chupetinha aqui. Né? Eu acho que é assim. Ou é assim. Não, é assim, né? Aí, aqui atrás, ó. Eu vou só passar uma colinha. Aqui também poderia queimar. É porque eu não sei. Porque esse rabo de rato, você queima. Mas, como eu não sei cadê meu disqueira. Perdi de novo. Aí, eu vou passar cola aqui. Não sei como é que esse bico fica, ó. Ele é pra ficar assim, ó. É. Assim. Aí, as mãos vão ficar aqui. A chupeta tem que ficar mais curta um pouquinho. Pronto, gente. Tchau. Nosso bebê tá terminado. Nosso bebezinho. Viu? E ele... Ele é um bebezinho, né? Pra você... É... Ornamentar, né? Quarto de criança. Né? Pra enfeitar a quarta de criança. Ele aqui nele não serve como peso de porta, porque ele não é... Não serve como peso de porta, porque ele não é muito pesado, não. O pezinho dele mesmo é só pra ficar numa prateleira, viu? Então, pronto, gente. O bebezinho tá pronto, ó. Aí, vocês vão dar o nome dele, viu? É vocês que vão dar o nome desse bebê nos comentários, viu? Vocês que vão dar o nome dele. Tá bom? Tá, gente? Obrigada. Deus abençoe cada um de vocês. Que é a chupeta, ó. Deus abençoe cada um de vocês. Que tão... Se inscrevendo, né? E que também... Tão me ajudando muito. Dando like. Visualizando, né? Gente, dê like. Dê like. Com bastante like, viu? Porque o like é que ajuda o canal, né? Que ajuda a gente. Tá bom, gente? Muito obrigada, gente. Por tudo. Deus abençoe cada um de vocês. E... Se Deus quiser... No próximo vídeo, né? Nós estaremos aqui novamente... Pra mostrar, né? Nosso trabalho. Então, que Deus abençoe, viu? Boa noite.